E por falar em saudade, onde anda você? Onde anda os seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto? De tanto prazer E por falar em beleza, onde anda a canção Que se ouvia na noite dos bares de então Onde a gente ficava, onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Da rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você vê que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite dos bares Hoje eu gostei Música Hoje eu saio na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão É razão de viver Você vem que curte a me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite nos bares Onde anda você